E aí senhoras, estamos aqui para mais um videozinho super demais e hoje para falar sobre essa moda que existe desde os primórdios da maromba e que nunca vai nos deixar, ela nunca vai acabar, mas ela está mais escrachada do que nunca, eu quero aproveitar um ensejo para falar sobre os coaches fake, os treinadores falsos, em que sentido que eu quero dizer, assim ó, tem um super atleta ali, incrível, muito promissor, excelente, e aí chega um outro malandro e fala assim, aquele mano ali ó, eu aqui que sou o coach, eu sou o coach dele, eu sou o treinador dele, ele é meu pupilo, ele só segue minhas dicas, ele faz tudo que eu mando, quando na verdade não é isso mesmo, isso aí acontece, eu vou citar para vocês dois casos super recentes que estão acontecendo, que estão em voga no momento, vou citar casos meus e vou explicar para vocês como é que funciona esse esquema, e o primeiro caso que a gente vai ver hoje é de ninguém mais, ninguém menos que o Stefani Matala, né, que é um camaronês, né, que mora na França, naturalizado, entenderam? E qual que é a história dele, assim, para a gente resumir, né, que o Stefani veio para o Brasil para quê, né, para conhecer a Manual, essa empresa britânica que oferece tratamento para alopecia androgenética, sim, esse mal que aflige aí 50% dos homens aproximadamente, e que a Manual resolve oferecendo um tratamento individualizado, todo prescrito por médicos, da maneira mais simplificada possível, você vem aqui no site, você responde este formulário aqui, e você vai ter o seu tratamento prescrito pela equipe médica dos caras, entenderam? E você pode fazer, buscar esse tratamento tanto para casos iniciais, quanto para casos avançados, não importa, o tratamento ele é contínuo e prolongado, os resultados costumam aparecer em torno de 4 meses, entendeu? Depois que você comprar aqui na Manual, você vai receber tudo aqui, ó, nessa caixinha super discreta, você também pode vir e ver aqui no site os resultados, é, antes e depois, ó, de pessoas reais, com depoimentos, entendeu? Todo mundo identificado aqui, certinho, tudo bonito, e para completar, vai ter um cupom de 40% de desconto por tempo limitado, que é o JPG40, você vai ganhar 40% de desconto mais frete grátis na primeira compra, usando o link que está aqui na descrição, vamos aproveitar aí a Manual, cara. O Stefano veio para o Brasil com esse mano aqui, ó, quem é ele? É o Felipe, né, seria o treinador dele e é o tradutor, coincidentemente brasileiro, mas é isso aí, ó, está aqui o Felipe, ó, ele tem certificado, ele tem diploma, deve ser especialista, respeita o cara, mas beleza, vieram para o Brasil, treinaram aqui, voltaram para a Europa, está tudo certo, o treinador dele é o Felipe. Daí, há um tempo, né, veio o Mr. Sais e fez esse post aqui no Instagram, anunciando o quê? Uma parceria com o Stefano e com o Felipe, e falando o quê? Que estava trabalhando em silêncio há dois meses para trazer o físico do Stefano e tal, anunciando que era o treinador dele há dois meses para o pró-debate do cara. Só que aí, dado um tempinho, né, todo mundo ficou feliz, empolgado, ó, que legal, aí o próprio Stefano mandou, acho que foi no Story, ouvi um boato nos últimos dias e gostaria de esclarecer as coisas, continuo trabalhando com a mesma equipe, o mesmo desde 2017, tudo está indo muito bem, se houver uma mudança na minha carreira, sou eu e só eu que vou anunciar nas minhas redes. Hum, rapaz, desmentiu o Mr. Sais, seria o Mr. Sais um coach fake? Não. Com certeza não, conheço o Mr. Sais há muitos anos aí, né, não de maneira próxima, conheço o trabalho do cara, e não é coisa dele, mas a sequência do que aconteceu mostrou exatamente o que aconteceu. Qual que é a sequência? Porque até então a gente falou, não, é o Felipe aqui que é, aí esse Felipe participou de um podcast, tá aqui, ó, olha lá, coach do Stefano, e tá falando sobre a preparação do cara, ele veio neste podcast aqui, ó, e falou sobre, aí o que que aconteceu? O próprio Stefano respondeu de novo, olha só, agora, ó, tá aqui, ó, ele respondeu aqui, ó, o mano do podcast, esse b-boy, ó, a história é, na verdade, muito simples, ele era meu amigo, tá falando o Felipe, não meu treinador, Felipe, tu, as Proust, falou alguma coisa em francês aqui. Aí o Felipe falou, ó, não sou mais o treinador do Stefano, nessa finalização ele está em Dubai com outro treinador, e está realizando um ótimo trabalho. Então o Felipe disse que supostamente não era ele mais. Aí veio o Stefano de novo, o Stefano não tá deixando barato essa história, né, você sabe muito bem que nunca foi meu técnico, eu tenho o mesmo técnico desde 2017, reiterou que ele já tinha falado antes, e você o conhece muito bem, e não queria, eu não queria prejudicá-lo, porque você era meu amigo, era, frisar o era. Então não disse nada, agora vamos resolver isso em particular e parar de se passar por meu treinador. Então o Stefano ficou brabo com o cara, então supostamente o Felipe, olha pra vocês verem, ou seja, qual que é o negócio, qual que eu interpretei desse negócio aí com o Sizing, só pra deixar claro aqui pra vocês. Eu acho que o Sizing conversou, foi com esse Felipe, entendeu, eles fizeram um acordo ali, provavelmente o Sizing deve ter feito as instruções, etc, deve ter mandado pro Felipe, e isso tudo por sua vez, não foi seguido pelo Stefano. Pois é, aparentemente deve ter sido um mal entendido, o Sizing entrou de gaiato na história, entendeu, pelo que eu tô entendendo, a questão toda é com esse Felipe aqui, entendeu, que tava dizendo que era o treinador dele, depois que era o intermediário, aí deve ter chamado o Sizing pra ajudar, enfim, é o que eu acho que aconteceu, certo. E quem que é o treinador do Stefano afinal de contas, cara? O treinador do Stefano é esse mano aqui, o SNFC, conforme o próprio Stefano, desde 2017, desde que ele era amador, tá aqui ó, várias fotos dos dois juntos, e ele revela qual que é o segredo do Stefano, afinal de contas, né, que é o cupom de Aison, o melhor cupom que tem na Maromba, você usa o cupom de Aison no Oficial Farma, na Gros Suplementos, na Loja Maromba, na Insider e na Meet, tem aqui links na descrição, é o melhor cupom que tem na Maromba, esse aqui não tem erro, cara, sim, é isso mesmo. Então assim, qual que é aqui a conclusão? É o Felipe que tava se passando o tempo inteiro e o Sizing entrou de gaiato, essa é a parada. Qual que é o outro caso, cara? O outro caso é desse mano aqui, ó, é o Rei Cunha. O Rei Cunha é um cara que é atleta e treinador, acho que é lá do Maranhão, é isso mesmo? E o Rei Cunha postou esse vídeo aqui muito interessante, descrevendo o que aconteceu com ele, tá? Eu não vou tocar o vídeo porque é muito grande, quem quiser ver na íntegra tem aqui no Instagram dele. Eu vou resumir pra vocês, rolou um campeonato lá no Maranhão, e o pessoal da organização resolveu fazer um prêmio de melhor treinador, certo? E esse prêmio, ele tem um resultado objetivo, o cara, o treinador chega lá e fala, ó, eu tenho esses cinco atletas aqui meus, certo? Conforme a posição de cada um desses atletas, é atribuído uma pontuação, entendeu? Então o cara ficou em primeiro, cinco pontos, o cara ficou em segundo, quatro pontos, o cara foi ao overall, mais tantos pontos. No final do campeonato, soma os pontos, e aquele que tiver uma pontuação maior, venceu aí o prêmio de melhor treinador, certo? Qual que é a alegação do Rei Cunha aqui? Ele disse que ele deveria ter ganhado, porque ele conhece os treinadores, conhece os atletas, e ele foi atrás, ele fez a matemática, ele colocou lá no papel, entendeu? O atleta por atleta de cada treinador, colocação por colocação, tem aqui no vídeo, tá? E ele fez a somatória e concluiu que ele deveria ter vencido, mas quem ganhou não foi ele. Quem ganhou, segundo o que ele tá dizendo aqui, é o treinador mais famosinho, entendeu? Que é o que ele diz aqui, ó, auto-intitulado o Rei do Maranhão. Então teria um treinador aí mais conhecido, né? Sei lá, mais bem que isso pela galera lá, eu não sei. E que teria ganho, de que maneira? Atribuindo atletas que ele não é treinador e dizendo que era. Dizendo, ah, eu sou treinador daqueles ali também, bota aí na somatória. E foi lá, ganhou o prêmio. Essa é a alegação, entendeu? É isso que o Rei Cunha tá dizendo aqui. E se ele estiver correto, se ele estiver sendo honesto e correto aqui na soma, ele já desvendou o Maracutai, entendeu? Pressupondo que o outro cara lá foi desonesto na jogada, né? E se fosse, eu não estranharia. Por quê? Porque isso acontece, galera. Isso aí acontece há muito tempo. Tem duas situações, tá? Duas situações. A situação número um é assim, ó. Tem um treinador muito famoso e reconhecido. E tem um atleta que é iniciante, tá começando. E esse atleta chega pro treinador e fala, ô, a gente não podia trabalhar junto? Aí o cara fala, não, eu já tô com a equipe cheia e tal. Aí o cara fala, pô, mas você não podia então pelo menos falar que você é meu treinador pra gente atrelar o seu nome ao meu? Entenderam? E aí a arbitragem olhar pra mim de um jeito diferente? Pois é. Infelizmente é um pensamento recorrente que acontece. A eficácia disso existe ou não? Olha, eu vou dizer que já vi acontecer bastante. Sim, já vi ser eficiente. Hoje em dia eu não sei. Depende do campeonato. Em nível regional que isso aí acontece mais, entenderam? Então essa é uma situação. Qual que é a outra situação? Que aí é mais parecido com os casos que eu estou citando hoje. Que é o treinador querendo crescer, entendeu? Então tipo assim, o atleta é muito bom, entendeu? É um atleta promissor, excelente. E aí o treinador quer atrelar o nome ali pra ele ter ganhos em cima do atleta, entendeu? Aí o treinador fala, não, vamos atrelar aqui, vamos falar que eu te treino, não sei o que vai ser bom pra você também. Você vai ganhar uma mídia extra e etc. E com a internet, meu amigo. Esse caso aí foi pro alto, assim, forte, entendeu? O que é onde, eu sei, já aconteceu comigo, entendeu? De atletas menores que eu elogiei, que eu falei, ó, cara, você é muito bom, você é excelente e tal, não sei o que. Seria até bom se a gente pudesse trabalhar junto alguma vez. E o cara falou assim, não, não importa. Fala que a gente está trabalhando junto mesmo sem estar. Aí eu falei, não, mas eu não posso fazer agora. Não, fala que está. Fala que está aí, porque aí, pô, você me ajuda, entendeu? O meu resultado vai ser bom, então te ajuda também. E aí, entenderam? Esse é o tipo de coisa que acontece, né? Que é uma mão lavando a outra, assim, mas é um negócio, né? Tipo assim, eu não acho maneiro. Eu não acho nada legal isso aí, entendeu? Você está atribuindo pra si um trabalho que você não realizou, sabe? Com um intuito, óbvio, claro, de enganar o público. É, de enganar a sua possível clientela, entenderam? Eu acho que isso é um negócio, assim, lamentável, sabe? Completamente. Eu jamais aceitei por óbvio, entendeu? Todas as vezes que eu já trabalhei com atletas, quase sempre existem registros ou depoimentos dos próprios, entendeu? Então, no meu caso, assim, eu sempre saí fora disso e também eu nunca pedi pra fazer isso. Por óbvio, entenderam? Mas conforme vocês podem ver, acontece tanto com treinadores querendo crescer, quanto com os treinadores que já estão lá no topo, entendeu? Às vezes com treinadores esquecidos, caras que eram muito reconhecidos e estão na baixa, entenderam? Cara, tem de tudo. Mas o pior caso, de longe, é o caso quando a empresa entra na jogada. É isso mesmo. Tem treinador bom, grande, relevante, com fila de espera pra trabalhar com ele, entendeu? Que faz isso aí, entendeu? Que vem a empresa e fala assim, ó, entra um atleta novo lá, muito promissor, porém nada conhecido. E aí ele fala, ó, vocês vão ter que se atrelar ao nome de vocês. Você atleta que tá começando e você treinador. Se vocês trabalham juntos ou não, pouco importa. Na frente da câmera vai trabalhar, entenderam? E o pessoal se sujeita a isso aí. E aí, tipo, bom, eu entendo exatamente o que tá acontecendo, né? Tipo assim, o atleta vê isso como oportunidade de crescimento. E o treinador vê, tipo, fala, caramba, esse menino aqui é ótimo. Ou menina, esse cara aqui é excelente. Atrelar meu nome a ele vai ser bom pra mim e eu ainda não vou fazer nada, né? Mas assim, eu não gosto, entendeu? Eu acho que isso é a pior coisa que tem. Tem alguns casos, tá? Bem relevantes. Como é que a gente faz pra saber, velho? O que é verdade ou mentira? Não dá pra saber. Não tem como saber, entendeu? Pra saber mesmo é só se você tiver um relacionamento mais próximo da pessoa. E a pessoa confiar em você o suficiente pra saber. É da maneira... É assim que eu soube aí de alguns casos, sabe? Que vira e mexe aí. Algumas pessoas ficam sabendo. E eu acho muito triste, saca? Porque o intuito disso é pura e meramente enganar o público. E eu não vejo, entendeu? Lógico que eu não vejo como isso pode ser positivo, entendeu? E enganar o público, pra mim, na minha cabeça, nunca é positivo, entenderam? Você pode até falhar. Você pode até se enganar, entendeu? Mas nunca fazendo isso de propósito, né? Pois é. Então é isso. Tá explicado aí, tá explicitado. Dá um like no vídeo se você gostou. Se inscreve no canal. Valeu, um abraço e até mais, velho. Tchau.